Olá, amigos do Tara Collection Brasil! Hoje eu vou mostrar para vocês essa versão interessante, com alguns diferenciais. Porém, eu quero falar primeiro para vocês sobre o enigma que tem nessa versão. A versão particularmente falando é The Shadow Cell, versão standard, ou seja, versão acrílica alemã. Porém, existe uma brincadeirinha que fizeram, possivelmente para ser vendido, ou seja, para ser comercializado nos Estados Unidos. Ela diz que, na contracapa, ela seria as regras que nós não conseguimos ler, porque foi uma das falhas que nós vimos nessas versões, tá? Ficou muito bonito o feito na foto da mão da cara, porém, nós não conseguimos ler absolutamente nada que diz naquelas linhas pequenas que nós geralmente não lemos, mas, para quem gosta de ler, para saber mais detalhes sobre a versão, nas linhas ilegíveis diz que ela é made in USA, ou seja, feita nos Estados Unidos. Porém, a versão, ela é 80% alemã, ou seja, propaganda alemã, o sticker da propaganda alemã, o kart alemão e a mídia também em alemã. Então, de fato, é um enigma, porque nós temos uma versão 80% alemã e 20% americana. O que, assim, eu gostaria de explicar é, acredito que pelo fato de querem lançar junto com uma gravadora alemã, ou seja, junto com a Air News, eles quiseram rapidamente lançar essa versão nos Estados Unidos e, enquanto eles não lançavam a versão deles, que já existe, tá? Totalmente americana, eles apenas fizeram uma contra-capa made in USA para que pudessem comercializar essa versão nos Estados Unidos. Sobre detalhes da versão, posso dizer que é muito parecida com as outras versões, tá? Estandartes, tem alguns detalhes das versões deluxe, porém, gostaria de mostrar para vocês esses detalhes detalhes e com alguns diferenciais em relação à mídia. Vamos dar ênfase a ela, porque a Air Music realmente acertou muitíssimo ao lançar o The Shadow Selfie com esse efeito totalmente em vinil. Vocês vão ter um acabamento muito, 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 muito bonito e, para quem gosta de colecionar, chamou bastante atenção, vocês vão ter esse acabamento. Esse efeito metalizado, esse efeito escovado. Se vocês repararem, a mídia, ela tem esse efeito igual o efeito de vinil, esses riscos das faixas do vinil. E, para quem se surpreendeu quando comprou a versão, a parte de trás também é preta, o que vai fazer lembrar o vinil, tá? Sobre detalhes do encarte, nós não temos diferença. Tecnicamente falando, são os mesmos encartes que nós temos das outras versões, tanto no outro standar, quanto na versão Deluxe, exceto o fato que algumas poucas versões vão mudar uma foto ou outra, tá? E, sobre essa versão, vocês vão ter praticamente o mesmo material que foi usado na versão Deluxe, ou seja, vocês vão ter a mesma qualidade que foi usada na versão Deluxe. Então, vou aproximar aqui para vocês verem, para quem não conhece, vocês vão ter as mesmas fotos que foram usadas na versão Deluxe, no caso, alemã, tá? Existem algumas poucas versões que alteraram a posição da foto, ou seja, se, por exemplo, aqui seria a página 6 e aqui a página 7, que eles inverteram a ordem da foto, porém, usando a mesma foto. Então, para vocês verem em detalhes o encarte. Terminamos o encarte, temos a propaganda que geralmente é a Miss que coloca, e foi referente aos shows primeiros, os primeiros shows que a Atari fez na Europa em 2016, com a propaganda da Miss, que eles puseram praticamente todas as versões deles, e a propaganda de divulgação da versão alemã. Por isso, e eu digo para vocês que essa versão é uma versão alemã, porém, pelo fato de querer lançar junto com a Air Music, nos Estados Unidos preferiu divulgar uma versão alemã, fazendo apenas a alteração da parte de trás, colocando o meiozinho a seio, ok? Perdão pelo vídeo um pouquinho maior, porém, queria mostrar esse detalhe para vocês e queria falar um pouquinho sobre essa pegadinha, porque fez a gente pensar um pouco. Espero que vocês gostem, tá? Vou continuar fazendo alguns vídeos para vocês. Caso tenham alguma sugestão, por favor, podem comentar no blog que eu vou ler, ok? Um grande abraço para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.